olá beleza ao jd com mais um vídeo pra você e aqui vou pedir mais uma vez pra você não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito dá um joinha ativa o sino em baixo que é com o sino ativado você subir notificações para o nosso vídeo e vai assistir em primeira mão porque aqui ó esse canal é assim ó quem assiste o vídeo jd quem aprende é você isso aí eu copiei do inscrito ele deixou no comentário essa frase aí eu achei super importante e vou tentar decorar ela e colocar aí na vamos dizer uma vinheta improvisada aí no vídeo e hoje eu tô aqui com a dica quanto deixar de espaço tanto na horizontal quanto na vertical da janela ou para brindex ou para veneziana depende aí você que escolhe olha eu costumo deixar entre 6 a 10 centímetros de espaço 5 ou 4 em cada lateral para você fazer o chumbamento da janela da veneziana se for um brindex aí é um recuado você pode ver aqui ó tá com 1 e 60 porque um 60 porque a janela de um metro e meio vou deixar 5 centímetros para cada lado essa aí é a minha meta pode deixar de 4 a 5 centímetros para cada lado e na altura na altura mesma coisa tá com 1 e 4 eu costumo colocar massinha fininha aqui em cima assenta a janela e em cima só encher ela para chumbar porque o que vai segurar ela vai ser aqui aquelas grafas na lateral então você pode deixar aqui 5 para cada lado se a janela é de 1 metro e 50 você deixa 1 e 60 e ela é 1 metro você pode deixar 1 e 5 porque essa massa aqui é fininha você assenta ela e chumba ela em cima isso aí foi mais uma dica do jd ensinando você e até o próximo vídeo você que não é inscrito aí ó dá uma ajuda aí se inscreve no canal compartilha com seus amigos e fui até o próximo vídeo tchau tchau